Que da hora. Ele entrou dentro da terra, né? Deixa eu já comer minha maçã dourada, porque eu vou precisar. Olha isso, pessoal. Mano, eu tô... Olha a música de fundo, cara. Olha isso, olha isso, cara. Sai, esqueletão. Olha o zumbizão que saiu, galera. Mano, do céu, mano. Hey! Fala aí, galera. Mais um vídeo aqui do canal, a Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, trazendo para vocês mais um vídeo daqueles comandos, né? Que acabam virando mods dentro do Minecraft. E galera... Não, galera. Esse comando de hoje é um comando incrível, cara. Não, assiste até o final, porque é o seguinte. Você consegue criar um mutante zombie dentro do Minecraft, velho. Cara, é sério. Eu achei insano, meu velho, como é possível criar esse mutante zombie aqui e decidi trazer para vocês. Galera, eu queria só lembrar, né? Que se vocês puderem, não se esqueçam de apoiar o vídeo, né? De mods, de comandos, né? Quando se eu gostei. Por quê, galera? Porque eu mando para os criadores do comando o vídeo que eu gravei e a gente consegue mostrar a força dos autênticos, dos maninhos e das maninhas para eles, beleza? Então vai lá, dá aquele tapão no gostei e bora para o comando, né? Basicamente, pessoal, vocês precisam pegar um comando então digita barra give o seu nick do Minecraft comande com dois M's underlinezinho ali e o bloc, velho. Aí você vai pegar um comando de bloc do Minecraft. Vai copiar o comando que eu vou deixar na descrição. Galera, prestem atenção. Esse comando, ele é dividido em duas partes. Então tem essa primeira parte que a gente vai colocar aqui ver toda essa mágica que ia acontecer e nós precisamos agora colocar a segunda parte do comando nesse comando de bloc bem aqui. E colem a segunda parte do comando aqui, galera. E coloquem uma headstone bem na frente desse comando de bloc aqui, ó. Vocês vão ver que tudo vai fechar certinho, né? A máquina vai funcionar como sempre, né? Esse comando foi criado pelo MockTube e tem aqui algumas informações que você pode ver. Tomem cuidado para a sua máquina não bugar, pessoal. Ela tem que ficar certinha assim. Se você tiver alguma dúvida volta no vídeo para você ver como se faz tudo, né? Deixa eu me equipar aqui novamente. Dois, três, quatro. Pega a espadinha aqui de Diamond e também algumas Golden Apples e o Gordo Drama aqui para me dar sorte durante essa luta, né? Vamos equipar. Agora é o seguinte, galera. Para vocês fazerem um Mutante Zombie você vai precisar de um potinho de água e também de uma carne de zumbi. Deixa eu passar aqui para o GameMod Zero você vai pegar um potinho de água e jogar no chão e também com uma carne de zumbi. Vocês podem ver que ele virou uma poção diferente, né? Virou uma poção desconhecida, cara. Deixa eu ver o volume. Vou até aumentar o volume para vocês verem como é fera esse comando aqui, galera. Agora, quando vocês verem um zumbi eu vou spawnar vocês taquem essa poção nele, galera. Olha a mágica acontecendo, cara. Que insano. O zumbi tá se transformando num mutante um zumbi mutante. Deixa eu já comer minha golden apple, hein? Caraca. Calma, calma. Calma, zumbi. Sai. Calma. Galera, agora o mais legal é que o zumbi esse mutante zombie ele é dividido em várias partes, né? Ou várias etapas. Tem essa etapa inicial que ele é um zumbi comum, né? Só corre um pouco mais rápido e se eu não me engano ele dá um pouquinho mais de dano que o comum. Matamos ele já, galera. Só que agora, calma. Ainda só tá no começo, velho. Olha lá, galera. Ele vai se transformar numa versão de zumbi maior, velho. Olha o que que ele fez. Ai, caraca. Não sai zumbi. Ele basicamente dividiu o corpo dele. Caraca, vamos aí. Come, come, come. Ele dividiu o corpo dele em várias partes, né? Olha só que sai que sai parte de corpo do zumbi. Ai, caraca. Boa. Agora ficou... Ele arrancou a pele do corpo dele, jogou na gente e agora virou um zumbi gigante, né? Na verdade, um zumbi esqueleto, né? No caso. Caraca. Ai, me lembra até meu namorado é um zumbi que tinha lá uns esqueletos zumbis assim. Ai, caraca. Morre, esqueleto. Ele também é rápido. E além do mais, além dele ser rápido, ele te dá uns efeitos, cara. Ele te deixa um pouco lento. Olha lá, galera. Ele se transformou em outra fase. Ai, caraca. Agora ele tá sumonando mortos-vivos, mas olha só que épico que vai acontecer, pessoal. Calma, deixa eu só matar esses mortos-vivos aqui. Não, 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 não. Ai, caraca, mortos-vivos vivos. Calma, zumbizão. Vem que a treta aqui é contigo, né? Com seus... Não é com seus amigos ali, não, cara. Sai. Nuno. Caraca, velho. Que épico, mano. Morre, zumbizão. Morre, zumbizão. Morre, morto-vivo. Matei, matei todos os capachos dele, galera. Ficou só ele agora. E aí, zumbizão? Tá achando que você peita, né, mano? Você tá achando que aqui você aguenta o autêntico, né, cara? Pera aí, deixa eu só comer uma outra golden apple aqui que daqui a pouco tu vai ficar mais forte, mano. Aí, galera. Agora, se eu não me engano, a gente tem que dar 150 hits nele. Algo assim. Agora ele vai virar a próxima parte dele. Olha isso, galera. Olha que da hora. Ele entrou dentro da terra, né? Deixa eu já comer minha maçã dourada porque eu vou precisar. Olha isso, pessoal. Mano, eu tô... Olha a música de fundo, cara. Olha isso, olha isso, cara. Sai, esqueletão. Olha o zumbizão que saiu, galera. Mano, do céu, velho. Caraca, velho. Olha o tamanho do zumbi, mano. E ele te dá cada chutão, mano, que você não consegue chegar próximo a ele. Morre, zumbi. Morre. Caraca, galera, ele tá muito grande, mano. Vai. Agora, mano, olha cada chutão que ele dá em cima da gente. Caraca, ele brinca de futebol. Eita, preula. Ai, foge, 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 foge. Calma aqui, eu quero ir... Eu quero ir aqui, ó. E você, velho? Você que é o cara que eu tenho que matar. E agora, ele começa também a spawnar minions, galera. Ou tipo aqueles capachos dele, né? Ai, caraca, mano. Sai, zumbizão. O que é isso aqui, velho? É esse negócio que tá me chutando, cara. Deixa eu entrar aqui dentro do zumbi. Pera, zumbi. Calma, calma. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer com o tempo. Caraca, galera. Fiquei no fio da rabiola, velho. Sai, zumbizão. Vem cá, que eu vou matar você, velho. Eu vou te flechar. Nossa, caraca. Pera, quantos zumbis. Vamos focar no grandão, galera. O nosso foco aqui é o mutante, velho. Vamos esquecer os outros que estão ali do lado e focar o grandão. Morre, cara. Porque quando a gente matar esse zumbizão, galera, nós vamos ganhar um poder muito louco, velho. Pera, deixa eu matar os minions aqui em volta também. Sai, galera. Matamos. Matamos o grandão, galera. Tá, pera, 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 que eu tenho que comer. Come, come, come. Caraca, velho. Olha quantas godinhapos que a gente teve que comer. Pode tudo, clipper. Boa. O clipper... Aqui, galera, conseguimos o item do zumbizão, velho. Ah, zumbis. Deixa eu só matar vocês dois. E agora, mostrar o poder épico do mutante zombie, galera. Nossa, quanta aranha, velho. Tá vendo esses zumbis aqui? Vamos equipar a botinha. Olha o que ele faz, galera. Ele joga zumbis pra cima. E, olha só, pode vir, zumbi. Pode vir. A gente agora virou o líder dos zumbis, cara. A gente começa a jogar zumbis pra cima sozinho, só deles entrarem perto daqui da gente. Ah, eles... Os zumbis morrem na hora. Além da gente ganhar bastante buffs, né, como pular alto, correr rápido, ah, ter força, galera. Tudo isso usando a botinha do zumbi, ó. Voou. Cara, olha que da hora, galera, que eu vou fazer aqui pra vocês verem melhor como funciona a botinha dele, velho. Barra, game mod. Um. Vamos spawnar um milhão de zumbis, cara. É sério. Vai ser tanto zumbi que eu vou spawnar aqui. Pera. Vai spawnando. Uh! Pera aí, zumbizinho. Zumbis, não fujam. Fiquem todos aqui próximos que agora a gente vai fazer uma parada bem maneirinha, galera. Acho que já tá bom o número de zumbis, senão vai lagar pra caramba meu PCzinho, então... Deixa eu só pôr mais uns pouquinhos aqui pra garantir. Tá, galera. Agora vamos pra melhor parte. Equipar a nossa bota de zumbi. Uh! Cara, olha que da hora, galera. Uou, zumbi. Get off the way. Get off the way, zumbi. Sai do caminho. Mano, épico, velho. O zumbi vai pra cima e ele é explodido no ar com a força da nossa bota. Mas, galera, bom, basicamente isso daqui é o comando de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se quis deixar um gostei. Muito obrigado por tudo. tamo junto, galera. E é isso. Fui. Tchau. Tchau.